Bem, se você gosta de Jumpscare, basicamente o roteiro contradizendo um bocado de coisas que aconteciam nos filmes anteriores E o filme ser uma sequência reboot, soft reboot e remake Então, esse que vem pra você, cara E aí? Então, o chamado 3, ou Rings Que é um filme que conta a história, que é basicamente um soft reboot, sequência Chamado e Chamado 2 Em que nós temos a história de, de novo, tem tipo um fantasma Que tem um negócio de sete dias quando você vê um vídeo aqui na época das atualidades internet De novo, o filme meio que contradiz uma porrada de coisas que acontecem nos outros filmes Então, caso você não tenha assistido os outros filmes, não importa Depois de um casal ser tragicamente separado pelas consequências E... não importa O garoto vai pra uma cidade nova Lá ele se envolve em coisas malignas, macabras Envolvendo, sabe, o negócio dos sete dias e... enfim, esse tipo de coisa E a sua namorada fica preocupada Fica tipo, hum... Aí ela resolve investigar essa parada todinha Depois disso, é meio que, sabe, a quest dela Pra ver o que aconteceu e o que que é isso tudo Fora isso, se eu contar, é basicamente spoiler Não que importe, né? Mas... Eu sou justo com todo mundo O filme tem seus grandes problemas Levando a parte de que é jumpscare, cara Direto, malu É direto Tipo, você tá aqui do nada E... Deixa eu tomar lá Olha lá Tá fazendo aqui Ah Olha o foco Olha o foco O que, em certos momentos Tudo bem, hein? É direto What? É todo tempo, maluco Tipo, você tá assim, normal, andando no meio da rua Imagina, você andando no meio da rua Aí quando a fé, tinha uma pessoa que... Aí você, não É um susto, não é legal Mas depois, dez segundos depois Aí você, como é? Aí você, como é? O filme não é muito original nesse tipo de coisa A atmosfera em algumas cenas Eu digo até que funciona O roteiro, ele foi construído de uma maneira Que é completamente insano, maluco Caso você tenha assistido os outros filmes da franquia Você tem certos pontos Que você não pode mudar muito Sabe? Mas o outro erólico Ah, foda-se Eu vou mudar essa porra todinha Porque é o meu filme Temos que revitalizar a franquia Ou alguma coisa do tipo Porque é Rings Não é chamado três É chamado três aqui, não é? Rings Três Entendeu? É só o... É Rings Não é Ring três É uma coisa nova, jovem, descolada Esse tipo de coisa Então E vamos olhar o filme com olhos originais Que não é muito original Sério Porque tem uma porrada de coisas Que você já viu uma porrada de ideias O filme, simplesmente o diretor Não tem imaginação nenhuma Ele copia e cola um bocado de... Coisas De outros filmes de terror Funciona? Não Aí que tá o problema Tudo bem que você tivesse copiado certas coisas Mas Você não coloca na ordem certa, velho Você olha pro filme e você percebe que... Caralho, o que que tá acontecendo, velho? O que? O que que tá acontecendo? E o que leva o filme a ser um avião pegando fogo E você está dentro dele olhando e dizendo bem Tchau Adeus Começa a escrever uma cartinha que ninguém vai ler Obrigado Vocês são demais Eu simplesmente vou morrer aqui O que eu acho engraçado, mano Porque o primeiro filme de chamado É um filme legal, cara É um filme interessante Porque é baseado no Ringo Que seria ali, Japão Terror psicológico do inferno Nego... Entendeu? O terror que é maluco, cara Que eles pegaram e copiaram até muito bem No filme americano Mas depois foi americanizando demais, velho Vale a pena assistir o chamado 3? Não Não Nunca Não Guarde seu dinheiro Invista na bolsa de valores Faça qualquer coisa Com seu dinheiro Menos assiste a esse filme Porque é uma merda Sério É uma merda A não ser que você goste De Jumpscare Sem sentido Entendeu? Leva sua namorada Pra você ficar Tinha o ladinho dela Tipo Agora eu vou me dar bem Entendeu? Aí te dá um abraço E tal Se você é das antigas Se você é um cara Jovem Descolado Isso não importa Pra você Realmente Tem aqui Esses dois vídeos Clica lá Vai pra esses vídeos Se divirta Veja a minha opinião Sobre outras coisas Tem o site Multiverso Aqui na descrição do vídeo E a página Multiverso Geek Aqui na descrição Do vídeo também Também se inscreva no canal E aqui embaixo Coloque a sua opinião Sobre este filme Que é uma merda Mas Bem